É como tudo, altos e baixo, yeah Minha vida é uma puta, não nos esquecemos que viemos debaixo E hoje tamo em cima, comemos debaixo Tipo de rap, porque eu não falo fácil Rap, eu não falo fácil, rap, eu não falo fácil Mas pensavam, tô burrado e pro motor é melhor encher essa puta do saco Podem reirar, mas meu mano, tô no mano, tô no mano Minha mãe me continua, yeah Tavo venga na lua, porque esse plano a terra não tem espaço E não são capaz de fazer o que eu faço Atrás dos meus sonhos, meu plano me alcanço Força negativa, contra esse nigga Não levo a peito, mano, e eu despacho, yeah Mas eu sempre aboli, sei que eu vou conseguir Não há hora por mim, yeah E eu vou fazer, porque se eu não fazer, ninguém fará Quero money na minha conta triplicar Mudar a vida da mama e de todos meus niggas Atrás dos meus sonhos, não vou parar Meia, reira, faz cara feia Tô livre na plateia Tenho Gucci na meia, meia Reira, reira, faz cara feia Tô livre na plateia Tenho Gucci na meia, meia Sigo tudo, altos e baixos, yeah Minha vida é uma putaro Mas não esquecemos que vem muito baixo E agitamos em cima com os membros de baixo Tipo de rap, porque eu não falo fácil Rap, eu não falo fácil Mas pensavam, tô burrado e pro motor é melhor encher essa puta do saco Atrás dos meus sonhos, eu não falo Atrás dos meus sonhos, eu não falo Atrás dos meus sonhos, eu não falo Meia, reira, faz cara feia Tô livre na plateia Tenho Gucci na meia, meia Sigo tudo, altos e baixos, yeah Minha vida é uma putaro Mas não esquecemos que vem muito baixo E agitamos em cima com os membros de baixo Tipo de rap, porque eu não falo fácil Rap, eu não falo fácil Rap, eu não falo fácil Atrás dos meus sonhos, eu não falo Atrás dos meus sonhos, eu não falo Atrás dos meus sonhos, eu não falo Força negativa, contra essa negativa Não leva o apeito, mas ninguém despacho E eu vou fazer, porque estamos fazendo em vara Hora do Xeno O melhor canal do Benfica Hora do Xeno Yeah, yeah Yeah, yeah Só tô a coisa, mas tá de vibe Me evitando meu ambilho, no pescoço, vei zai Atrás dos meus sonhos, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo Liga pra mim, ela que tá com esse ruim O dia que é capim Fim de semana, com toda minha tropa Muzulho, nós tamo invadindo Mano, não vou te mentir Eu sempre quis ser assim Vou botar pra chutar, bebes na party Só que se acalme, olha pra mim Me evitando meu ambilho, no pescoço, vei zai Na deles fashionedém Mas eu sou muito positivo Eu não falo, eu falo Mas eu não falo even初めて até 4h vamos fazer isso tirando brinquedo mamãe não deixa isso caras ganham em palavra de mim píndalo torne e você vai no estúdio posso mover que não falei o any como tá de clara pra ser bro olhem as ojo e era uma tropa baby não beijo da boca fim de semana há quatro empalhe maluca e mamãe não dá a falar a todos mamãe não me deixa isso é tudo bro vamos te sentir agora está fingindo se vê pra frigideira é a tablou deixa isso deixa isso Se voar de mané no chão Vou comprar piruta, bro Pra minha baby, no Certo a grima tá de vibe Me evitando meu ambílio no pescoço Veja as eyes Atrás de mané que nem no meu bolso Wake up, pelo garoto negro Não me dá tudo, tem que ser cego Até sempre vou só acordar cego Flore que meu boy é até tipo brinquedo Hora do gelo O melhor canal do Benfica Hora do gelo O melhor canal do Benfica Desde que foste embora Só deixaste saudades Até chego a pensar Que o manjo é covarde Porque eu não fui capaz De te fazer ficar Aqui do meu lado Baby 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 eu não sou perfeito Cometo erros Mas tu foste meu erro favorito Desde que tu foste Tu levaste o meu heart contigo Meu mundo é preto e branco Baby levaste as cores De joelho eu peço Roda pra mim por favor Já faz algum tempo Que eu não consigo dormir Muitas perdidas em branco Baby só pensar em ti Saí com os meus amigos Baby eu já nem tô afim Atendendo uma coisa Baby eu preciso de ti Diz-me só quando voltas Vai ser não demora Vai ser não demora Vai ser não demora Vai ser não demora Diz-me só quando voltas Vai ser não demora Vai ser não demora Vai ser não demora Tô com saudades de ouvir a tua voz É triste saber que já não existe nós Sinto saudades de estar contigo a sós Dos teus beijos te ter debaixo dos lenços Desde que basaste eu não ando bem Fiz esse sentimento pra cá se não tô bem Quero estar contigo e só tu me completas E admito baby tu me fazes bem Agora só deixaste saudades Até chego a pensar Que mais foi covarde Porque eu não fui capaz De te fazer ficar aqui do meu lado Baby Diz-me só quando voltas Vai ser não demora Vai ser não demora Vai ser não demora Diz-me só quando voltas Vai ser não demora Vai ser não demora Hora do Gedo O melhor canal do Benfica Eu não vou te mentir Eu sei que tem uiza que era o meu filho No quarto a pé e tu nega dança pra mim Quando eu faço ninguém eu não toco como eu ir Eu não vou te mentir Eu sei que tem uiza que era o meu filho Eu não vou te mentir No quarto a pé e tu nega dança pra mim Mola fotos, nega, não toco como eu ir Eu toco como eu ir Animais no meu party Nega mais fresco da party Pode entrar até qualquer nega na zona Não há nega que nos pare E ela maluca no club e é da body talk Isso é pra ver se eu ia ver É dando flash na face do nega Que eu fico com dificuldade pra ver Eu to flash, flash todos os dias Yeah Shorty ta na mira Pena e vão no estúdio A cria hits, close melodias Yeah Mano quem diria Ver estrelas da noite e podia O que fazemos mano fazia Mamba não fazia Baby tu moira no meu quarto Bate boca das niggas ando farto Que fujera nós não temos nenhum contacto Tengo muito na minha cara e no meu fato Acostumado que a fama não me espanto Não me mexo estou pausando no meu canto Os odeiam porque a tropa bate tanto E elas sabem que eu já não sou nenhum santo Eu sei cocaína Bebo champanhe na piscina Isso é como um moddress combina Me comendo em nova rotina Puso tem cariê Não paga e não vai me ver Fagou, fosse tu a viver Ah, mas tarde Mingo, let's beat hard Mingo, let's beat hard Mingo, let's beat hard Eh? Todas as fotos de niggas Não toco mojo e Yeah, toco mojo e Yeah, toco mojo e A hora do shadow O melhor canote ben fica Tari? Tari? Mingo, let's beat hard Let's beat hard Let's beat hard Eh? Noites perdidas, atrás dos meus sonhos Precidei fazer um venda novo Noites perdidas, noites sem dormir Todas as lutas pelos meus sonhos Várias noites sem dormir Não luto por fama, tua luta apenas foi o meu stream Várias noites sem dormir Meu foco na bitch, eu vejo ali na city com todo o meu team Procumanita vir Vão falar mais no deixação Vão falar mais no deixação Vão falar mais no deixação Já não acrescentam na minha vida Todos nós somos mirofing Vem, não pago o meu preço Mãe, converso Com bichinho, converso Vê se não chega perto Mãe, dá ver com o aflo Mãe, vem por causa do flow Deixa eu ser Deixa eu ser Dizem o barra e nos dizem dormir Não luto por fama, tua luta apenas como stream Barra e nos dizem dormir No foco, não é bichinho, vai ganhar na cidade com todos os motivos Por como anita vir Mãe, deixa eu Vamos falar, mano, deixa eu Vamos falar, mano, deixa eu Vamos falar, mano, deixa eu Mãe, deixa eu Vamos falar, mano, deixa eu Vamos falar, mano, deixa eu Vamos falar, mano, deixa eu Tudo real, nada que vi Pra trás de verde, eu tô acorda Não mata a minha vez, se é mau e Take on, na estriba, se é winner, mano, deixa eu Vamos falar, 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 mano, deixa eu